Gente, olha ali, a gente tem que roubar um monte de quadriciclo, mas tem um The Rock na nossa frente. Papai, que cigareca? Parece a maminha. Psss, psss. Olha só, crianças, vocês têm que parar com essa palhaçada. O cara tá andando na parede enquanto ele tá distraído. Psss, psss. Fem, vem devagarinho, vem devagarinho. Ele tá distraído, ele tá distraído, podando a era. Ele passou, passou, passou. Conseguiu? É ele e os filhos dele, papai, todo careca. Sim, e aqueles quadriciclos que estão do lado dele, nós vamos ter que roubar. Ah, papai, mas isso é um pouco arriscado, mas você é um aranha. Eu vou primeiro, porque eu sou o papai responsável. Vamos lá, vocês podem distrair o The Rock na frente e eu pego o primeiro quadriciclo. Eu quero esse de fogo. Pega, 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 pega do meio, maninha. Pega do meio, maninha. Vamos voltar pra onde nós entramos, é mais fácil. Pega, não vai, papai. Obrigado. Eles estão adorando o carinho que a gente quer fazer. Pega, pega, pega. Droga. Vamos, 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 crianças. Vamos, crianças. Vamos, vamos, vamos. Vamos, maninha. Vamos, maninha. Aí, The Rock. Yes. Droga. Yes. Nunca mexa com a aranha. Vocês não são vários para a família do Spider-Man. Yes. E o que nós vamos fazer, papai? Oh. Estaciona esse quadriciclo aqui na nossa casa antes que os policiais venham atrás de nós, porque agora a gente vai ter que rastrear os super vilões. Rastrear? Papai, mas os vilões são irrastreáveis. São nada. Eu tenho aqui um pedaço de fio de cabelo do Duende Verde. E a gente vai poder... Sim. E a gente vai poder extrair o DNA e rastrear esses alunos. Mas peraí, papai. Como que o senhor pegou o cabelo? Ah, eu simplesmente estava numa batalha com o Duende Verde e aí um fio de cabelo caiu no chão e eu peguei para fim de testes. Será que ele é o babá dele, maminha? Olha, pode ser, né? Aqui. Cadê o pai? Aqui embaixo. No escritório secreto para eu poder extrair aqui e fazer um rastreamento. Papai, papai, deixa a gente entrar aqui. Olha ele ali, ó. Que legal. Esse lugar é proibido e o papai nunca deixou a gente entrar. Perfeito, criança. Olha só. Descobri. Se você descobriu, papai. Ele está no banco central da Flika. Olha as câmeras. Ah, deixa eu ver. Flika. É verdade? Vamos lá. Bora. Yeah. Papai, toma cuidado porque eles estão em cima de um prédio. Então a gente talvez tenha que derrubar os vilões do prédio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele foi demais. Eu sei que tem que derrubar os vilões, papai. Meu sonho também sempre foi esse. Ser uma vida muito gigantesca. Vamos. Bora. Corrida, corrida. Vamos, corrida, corrida. 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 Yeah. E aí, Valdra. Ah, que valeu. Tchau. Como a gente é feliz? Uma família feliz tradicional brasileira. Vai fazer isso. Tchau. Beleza, criança. Chegamos aqui. Já tem um dos vilões pra gente derrubar. Peraí, o Maicon. Quem que esse velho atrás de você com uma copeta na mão? E aí, Maicon. Seja bem-vindo à nossa aventura aqui no canal. Você já é inscrito? Ah, na verdade, eu vou me inscrever agora. Isso aí, Maicon. Se inscreve que você vai ficar muito mais feliz. Agora vamos derrubar. Peraí que eu desce com quem não se inscreve. Olha só. Olha só, gente. Vamos usar aqui esses recursos para simplesmente derrubar esses vacilões desse prédio. Ai, meu Deus. Só molharem. Olha só. Olha só, gente. Olha só. Olha só. Olha só. Eu não saio pela p***, papai. Relaxa, relaxa. Eu tô de volta. Agora eu tenho que derrubar a lequina. Cara, olha só. E ela caiu pra trás pra mim, filho. Agora, Maicon. Não, Maicon não é vir, não. Olha isso, olha isso, Guilherme. Olha isso. Olha isso. É, eu acho que valeu, eu acho que é minha. Crianças, nós derrubamos todos esses vilões do prédio. E agora a gente vai ter que ir para o outro prédio um pouco mais alto para derrubar mais vilões até a gente encontrar o grande verde. Nossa, Guilherme, eu vou de lá e pôde. Meu perigo tá se maciando, mas eu tô indo. Crianças, nós chegamos no próximo prédio. Eu já tô vendo todos os vilões ali na frente. Tem uma pericinha generalizada aqui. Eu acho que é eles. Eles estão simplesmente trazendo... Olha só. Tem alguma polícia por aqui? Olha, gente. Tem um tubarão, o Venom e um monte de polícia. Essa mulher tá aqui de novo, papai? Ela já tava aqui uma vez. Meu... Eu queria ser adulto fazendo uma porradona certinha, mas ela foi muito pequena. Olha só, crianças. Eu acho que nós podemos usar a bolinha de paintball. Ela é dura. É muito satisfatório derrubar esses vilões. Eu quero ver se vocês estão tendo que derrubar essa bolinha. Polagem! Só que eu tenho paraquedas. Família Aranha com paraquedas preparado. Gente, olha só. Agora a gente vai ter que ir pro último prédio, que é o da Flicka, que eu falei pra vocês. Onde tá o Duende Verde, que é o vilão supremo do Homem-Aranha. Eu topo, eu topo. Então, olha só. A gente vai ter que tomar muito mais cuidado, porque agora a gente tá sem quadriciclo. A gente perdeu eles lá em cima. É verdade. Mas nós temos uma moto. Seu outro agro. Agora quem tem a moto sou eu, seu trouxa. Minha maninha. Partiu, Flicka. Eu cheguei muito antes de vocês. Eu cheguei muito antes de vocês desse pra... Olha quem tá ali na frente. Olha quem tá ali. Olha quem tá ali na frente, criança. Tudo errado. Resumido. Tudo. Papai, o Hulk. Mas o Hulk é super-herói. O que ele tá fazendo aqui? Ele vai... Papai, ele é pra mim. Toma. Ai, meu Deus. Ele não caiu. Toma. Crianças. Deixa o Duende Verde comigo. Deluma o Sonic agora. Vai, maninha. Acerta o Sonic. O Sonic vai deixar, né? Eu não aguentei, papai. Meu Deus. Meu Deus. O Duende. Pula. Duende. Ele tá ali. O Duende ali. O Duende ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Tá aqui, ó. Ele caiu aqui. Ai, que salafrário. Não consegui derrubar ele, mas pelo menos deu tudo certo. Derrotamos os vilões da cidade e agora o mundo está a salvo. Deus. Agora o Hulk comendo sobra de 35 centímetros.